Oi gente, já vai logo deixando o like nesse vídeo, tá certo? Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, e ativa o sininho pra ficar ligado em todos os vídeos que a gente vai postar no canal, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo! Gente, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês! E a presença do menino veio! E nós estamos aonde? Na nossa casa, né? Como vocês podem perceber, né? Estamos aqui porque o vídeo que eu fiz da louça, é que eu tava lavando louça, né? A gente vai responder as perguntas agora, e as perguntas eram relacionadas a nós dois, né? Lógico! Tinha a ver com a nossa casa e tal, nosso casamento, e eu não achei outro lugar melhor do que fazer na nossa casa, mesmo estando em construção. Então vamos lá, as perguntinhas de vocês! A primeira pergunta, eu vou começar logo no Instagram, só teve uma pergunta no Instagram, que foi assim... Depois que vocês se casarem e estiverem com a vida estruturada, pretendem ter filhas? Com certeza! Eu não, ela, né pessoal, que vai ter... Mas com certeza sim! Dois, três... Deus vai dizer o tanto! Não é, Minha Ré? Com certeza! Sim, aproveitando, mandando um beijo, né? Pra Janaine Barbosa, um beijo Janaine, muito obrigada pela pergunta! E eu vou ler uma pergunta e ele vai ler outra, tá certo? Vai, Minha Ré? A Aurilene Souza Gomes perguntou, você tem pai? Pronto! Ela perguntou se eu tinha pai? Tem gente, é porque... Assim, a gente não tem um diálogo bacana, assim... A gente não é como eu e minha mãe, que a gente é amiga, entendeu? Eu e minha irmã, a gente é bem íntima, a gente é minha mãe, então é bem diferente. Nosso pai, ele é bem afastado da gente. Então ele aparece pouca vez, gente, no vídeo. Nesse vídeo, lavando louça, ele apareceu e ele foi deixar o negócio na pia e voltou. Não sei se vocês perceberam. E sim, eu tenho um pai, tá certo? E aproveitando, um beijo, Aurilene, pra você. Muito obrigada pela pergunta. Gente, vamos à próxima pergunta, que é de Sandra Maria. E ela pergunta assim... Fala a data do seu casamento. E ela tá perguntando se quando a gente se casar, se a gente vai morar com a minha mãe. Então, a data do nosso casamento é dia 29 de dezembro desse ano, se Deus quiser. E quando a gente se casar, a gente não vai morar com a nossa mãe. Ou com a nossa mãe, né? Com a minha mãe. E nem eu vou morar com a mãe dele, tá certo? Um beijo, Sandra, pra você. E muito obrigada pela pergunta. Pra menina, velho. Lurdiane. Lurdiane Santos pergunta... Oi, Dai, adoro você. Aí ela botou um beijinho assim, mas quer dizer um beijinho. Você vai passar a lua de mel aonde? Bom, Lurdiane, minha linda. Um beijão pra você. Lurdiane sempre comenta aqui nos meus vídeos, né? Então, Lurdiane, infelizmente, a gente não pode responder essa pergunta agora. A gente só vai responder quando a gente tiver certeza, tá certo? E, inclusive, a gente vai fazer um vídeo relacionado a isso, tá bom? Porque a gente ainda tá vendo se a gente vai passar por aqui mesmo, se a gente vai viajar, se a gente não vai pra nenhum canto, entendeu? Sim, a outra pergunta é da Rose Raul. Oi, linda. Quando você casar, sua casa já vai estar pronta pra você morar lá? Manda beijos. Um beijo, Rose. A sua casa, né? A nossa casa, essa daqui. A gente não sabe se vai estar pronta, tá certo, Rose? Tudo depende de Deus, né? Deus vai abençoar e uma hora ela vai estar pronta. Mas a gente não sabe se ela vai estar pronta quando a gente for casar, entendeu? Mas quem sabe, né? Daqui pra lá, Deus abençoa mesmo e já vai estar tudo pronto. Tudo é no tempo de Deus. Lívia, Fran, alguma coisa. Lívia, Fran, alguma coisa. Vocês têm quantos anos? E você vai demorar a ter filhos depois de casar? Aí ela colocou, manda beijos para mim. Um beijo, Lívia, pra você. Manda um beijo também. Um beijo, Lívia, pra você. E vai, menino, vai, responde. É o seguinte. Espera aí, que Chiquito está lá tendo, gente. Chiquito quer que a gente mostre você. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele. Ele está aqui, depois a gente mostra. A primeira pergunta. Vocês têm quantos anos? Eu vou fazer 28. E ela? Eu vou fazer 25. E a segunda pergunta, né? Se a gente vai demorar até filhos. Eu quero, pessoal. Tipo assim. É passar uns dois anos, mais ou menos. Mas... Assim, por mim, eu teria na lua de mel. Ele disse, menino, vai, assim que a gente casar, né? Se a gente pudesse... Mas, assim, gente. A gente planeja, assim, né? Como ele está dizendo, daqui a dois anos. Mas, quem sabe, é Deus. Se Deus mandar o próximo ano, claro que a gente não vai abortar a criança. Lógico. Porque nosso sonho é ser paz. Né? Com certeza. Então, seja feita a vontade de Senhor Jesus. Pois é. Já... Elisângela. Elisângela Albuquerque. Tem aqui Elisângela. Pessoal, não é Elisângela. É Elisângela mesmo. Já faz quantos anos que vocês namoram? E quantos anos de noivado? Amo seus vídeos. Deus abençoe. É. Vamos lá. Sim, um beijo. Elisângela. E vamos responder essa pergunta. Quantos anos que a gente namora, menina? Bom, pessoal. É o seguinte. Ela vai contar nos dedos. Mas, a gente começou a namorar no dia... Como é que eu posso dizer? Sempre, o pessoal... O homem nunca lembra das datas, né? Mas, nós começamos a namorar dia 22 de janeiro de 2014. Ou seja, está com 4 anos... E vai entrar para 9 meses. E 9 meses. Entendeu? E alguns dias e algumas horas, sabe? Esse mês de outubro vai fazer 4 anos e 9 meses. Não é, menina noivada? Exatamente. Quantos anos de noivado? 3 anos e 8 meses de noivado. Exatamente, pessoal. Nossa data de noivado é dia 24 de janeiro de 2015. 15, tá? Ela lembrou. Um ano e dois dias depois que a gente aniversariou... O aniversário e namoro, aí a gente ficou noivo. Nós ficamos noivos. Foi. Aí, lê. Dai, Caroline. Não sei se é Caroline, 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 alguma coisa do tipo. Ela pergunta, Dai, depois de um casamento, vocês vão passar a lua de mel aonde? É, como a gente já falou, né? A gente não vai dizer ainda, porque a gente não sabe direito. Estamos decidindo, estamos vendo aí. Um beijo para você. Larissa Almeida. Vocês já compraram todos os móveis? Como dividem as contas? Bom, respondendo a primeira pergunta, Larissa. A gente não, não comprou. A gente não tem nem um móvel sequer. A gente não tem nada. Até que a gente está aceitando o presente, pessoal. Se vocês quiserem. É. Assim, seja feita a vontade do Senhor Jesus. A gente não tem nada. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Agora sim, a gente tem as coisas que é para ser usada. Copo, algumas panelas, alguma coisa de enxoval. Mas móveis mesmo a gente não tem, tá certo? E a segunda pergunta. Como que a gente divide as contas? Primeiramente, que nós ainda não moramos juntos. Ou seja, nós não temos esse... Tipo assim, não temos conta junto. Tipo, nós dois nos reunimos e compramos um negócio. Isso. Mas, quando a gente se casar, com certeza, nós vamos dividir assim, no modo de dizer. Por exemplo, a gente comprou tal coisa. Aí ela tem o dinheiro dela, eu também estou ganhando. Por exemplo, trabalhando e ela trabalhando. Nós vamos juntar o nosso dinheiro e vamos pagar nossas contas. Tipo assim, não é dizer que, ah, ela tem as contas dela, ela paga as contas dela. E eu vou pagar a minha. Não, de jeito nenhum. Nós vamos se juntar e pagar. Tudo em geral. Até porque, tipo assim, eu acho um absurdo. Não, não é desrespeitando os outros. De jeito nenhum, pessoal. Cada um tem a sua opinião. Mas eu acredito assim. Quando os dois estão casados, quando os dois se unem, tornam uma só carne, uma só pessoa, né? E nada é mais dividido. Acredito nisso. Que quando se casa, nada é mais dividido. É dos dois. Se eu ganho o meu salário, não é só meu. É meu e dele. Ele não vai pegar dinheiro meu emprestado pra me devolver depois. Eu acho feio isso, né? Cada um tem a sua opinião. Mas enquanto a gente não tá casado, a gente não tem isso ainda. E até tem, né, menino, velho? Às vezes o que ele ganha, eu considero já ser meu. E o que eu ganho, eu considero já ser dele, entendeu? Então quando a gente casar, vai ser do jeito que ela explicou. Sim, Larissa, um beijo pra você. Muito obrigada pela pergunta, viu? E vamos pra outra pergunta. Oi, linda. De Paula Alves. Oi, linda. Vocês vão casar e morar por enquanto na casa de parentes até construir a casa? Ou vocês vão esperar construir a casa primeiro e depois casar? Beijo, Deus abençoe. Um beijo, Paula. Deus abençoe muito você. É que eu tossi. Responde, menino, velho. Não, eu... É eu que vou responder, né? Sim, ela perguntou se a gente vai morar na casa de algum parente. Mas a gente não vai morar na casa de parente. Ou perguntou se a gente vai esperar construir a casa. Não, gente. O casamento já está marcado. A gente não vai esperar construir. Por isso que a gente está dizendo assim. Se Deus abençoar aqui pra lá, estará tudo pronto. Mas se não, a gente não vai morar em casa de parente, tá certo? A pergunta do Mundo da Gabi. Dai, com quantos anos vocês dois pensam em ter um filho? Aí manda beijos. Um beijo para o Mundo da Gabi. E é o seguinte, pessoal. Como a gente já falou, Deus é quem vai dizer o tempo, né? Mas a gente planeja em ser mais ou menos depois de dois anos de casado, alguma coisa do tipo. Mas está nas mãos de Deus. Isso aí. Acabaram as perguntinhas. Agora, gente, a gente vai mandar beijo para todas as pessoas. Todas as pessoas que deixaram comentário aqui, tá certo? Um cheiro para o canal da Andresa Ribeiro. Um beijo para a Corrinha Mota. Um beijo para a Vandilene Souza. Um beijo para a Aurelene Souza Gomes. Rapaz, um abraço para a Cleomar Mendes. Cleomar Mendes, gente. Esse homem é uma graça. Ele só me pedindo em casamento. Pessoal, é engraçado que no comentário ele colocou. Gata linda, casa comigo. Pior que não, cara. Já vai ser minha. Já é minha. Maria C. de Cleide. Um beijo para você, Maria C. de Cleide. A mãe da nossa da minha. Um cheiro. Um beijo para a Pátia Amor e Vida. Um beijo para a Is Souza. Um beijo para a Jéssica Silva. Era para ser Jéssica, eu acho. Mas tem Jéssica... É. É o seguinte. Se está Jéssica, deve ser Jéssica. Jéssica Silva. Um cheiro. Esther Pequenina. Um beijo. Suzy Lopes. Lopes. Um cheiro. Um cheiro para a Daniele Santos. Um cheiro. Um cheiro para a Rosalícia Almeida. Um cheiro para a Elisiana do Nascimento. Um beijo, Elisiana, sua linda. Um cheiro para a Lurdiane Santos. Um cheiro para a Elza Maria. Um beijo para a Patrícia. Gente, a Patrícia é uma seguidora. Irmão de Marquinhos, né? Irmão de Marquinhos. Irmão de Marquinhos, gente. Um beijo, Patrícia. Ela me acompanha. Ela sempre está comentando. Um beijo para a Rose Raul. Um beijo, Rose. E um beijo para a Pathy Linda. Um beijo, Pathy. Abraço. Ah, não. Cheiro para a Cláudia Bueno. E um beijo para a Adotando Recém-Nascido. Um beijo. Larissa Almeida. Um beijo, Larissa. Acredito que a gente já mandou. Rosemary. Um beijo, Rosemary. E Dai Caroline. Um beijo, Dai, para você. Vamos lá. Um beijo para... Deixa eu ver aqui. Claudete, gente. Um beijo, Claudete, para você. Um beijo para Haline Davi Freire. Um beijo, Haline. Um cheiro para Cring Nobre. Cring Nobres. De nome diferente. Bom, gente. O nosso vídeo terminou por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês. E é isso, né? Parar aqui. Parar, né? Era isso. Gente, eu vou tentar mostrar Chiquito para vocês. Segurando... Olha onde está Chiquito. Chiquito! Ih, mamãe! A menina quer ver vocês. Que vocês estavam lá, chamando a atenção. Ei, Chiquito! Ih, mamãe!